Eu vou entrar agora em um dos principais assuntos, eu quero você comigo e quero todo mundo assistindo o Balanço Geral, porque nós vamos tentar ajudar esta mulher. É um mistério, aqui em São Paulo, quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Ela está internada há dois meses na Santa Casa de São Paulo. Até agora, esta mulher não recebeu a visita de ninguém, nenhum amigo, nenhum familiar. Ela teve um problema de saúde na rua, a viatura do SAMU chegou, ela foi atendida, ela foi salva e ela foi levada para a Santa Casa que fica no bairro de Santa Cecília, centro de São Paulo. Ela se apresenta, ela foi melhorando, foi se recuperando e aí ela falou um nome, ela se apresenta como Solange. Ela disse no começo que tinha 39 anos. Como eu falei, ela passou mal na rua, foi levada para o hospital, só que Solange tem dificuldades para falar, para andar. Tudo que ela quer é reencontrar a família. Essa história chegou até a gente porque esta semana nós mostramos o caso Débora. A menininha de 17 anos, que falava que tinha 14, mas na verdade tem 17, saiu de casa e foi encontrada na zona norte de São Paulo. Nós descobrimos onde estava a família, a família encontrou a garota. Pois bem, esse caso agora chegou até a gente porque a Viviane, que é uma paciente da Santa Casa, ela faz um tratamento na Santa Casa. Ela conheceu a história da Solange e falou, poxa, a sua história tem tudo a ver com o balanço geral, tem tudo a ver com o jornalismo da Record. Agora eu vou pedir ajuda, nos escreveu e agora nós estamos fazendo esta reportagem. Pois bem, Solange, mostra a foto por favor. Olha aí, mostra a foto. Hoje ela falou que tem 52 anos, então ela mudou. Hoje ela falou que ela tem 52 anos. Ela que havia falado que tinha 39, agora diz que tem 52. Eu acredito que enquanto eu estou falando aqui, alguém conhece essa mulher, vai entrar em contato. Eu quero que você assista a reportagem completa agora com a Miriam Gervásio. Você vai entender como ela foi para lá, o que aconteceu com ela. Ela recebeu visitas, não de parentes, não de amigos. Ela recebeu a visita de pessoas boas que apareceram no hospital. Pessoas que não conheciam a Solange. Então eu tenho a Miriam Gervásio ao vivo comigo no link e a reportagem é dele, Maurílio Goldner, comigo neste caso, um dos principais temas do dia. Vamos ver. As vindas ao hospital sempre foram frequentes na vida da Viviane. Há 19 anos, desde que descobriu o diagnóstico de lúpus, ela faz tratamento na Santa Casa de São Paulo. Teve uma época que eu precisei fazer hemodiálise por seis anos, então era um dia sim, um dia não. Então quase todo dia. Em 2016, foi aqui que ela fez o transplante de rim. A qualidade de vida melhorou bastante. Mas em novembro, Viviane ficou internada novamente. E aí, ocorreu algo inédito. E no quarto que eu fiquei, eu conheci uma senhora, que se chama Solange Marcelina Foge. É uma senhora que está aí há mais de dois meses internada e até agora não apareceu nenhum familiar dela. E eu me comovi com a história e acabei, tipo, adotando ela. As duas logo ficaram amigas. Viviane decidiu ajudar Solange a encontrar a família. Publicou fotos e vídeos na internet. Mas até agora, nenhum parente apareceu. Eu queria que encontrasse a família dela. Porque ela pede muito pra ir pra casa. Ela pede muito, ela chora. Então eu fico com muita dó. Eu vou embora com o coração doendo de deixar ela aqui. Nas últimas semanas, a paciente Solange só tem recebido a visita da nova amiga. E está sendo assim agora. A gente não tem autorização pra entrar no hospital. Mas aqui de fora, a gente consegue olhar ali, na janela, mais um reencontro das duas. A Viviane e a Solange. Que estão dizendo um oi ali pra gente que veio contar a história das duas. A história da Solange é cercada de mistério. Ela tem dificuldade de se expressar. Conta que veio de um bairro de Cotia. Mas aqui. Aquí. Agora. Simnight. Inscreva-se. Obrigado.